Música Vem ser nosso fiel protetor O Evangelho José ali passas Sem nenhuma palavra dizer Assim pregas o Cristo e suas graças Pelo modo cristão de viver São José a quem Deus recorria Pra salvar a Jesus salvador Protegeste Jesus e Maria Vem ser nosso fiel protetor Lá no templo Maria revela A grandeza de teu coração Porque amavas Jesus vais com ela Procurá-lo com grande aflição São José a quem Deus recorria Pra salvar a Jesus salvador Protegeste Jesus e Maria Vem ser nosso fiel protetor A fé viva com que recebeste Em Maria o mistério de Deus Já te faz lá na corte celeste Por os santos maiores do céu São José a quem Deus recorria Pra salvar a Jesus salvador Pra salvar a Jesus salvador Protegeste Jesus e Maria Vem ser nosso fiel protetor Deus que veste essa flor da campina Que alimenta Obrigado por assistir Paz, meus irmãos e minhas irmãs Vamos celebrar hoje, neste primeiro dia do ano Na festa e solenidade da Santa Mãe de Deus Queremos iniciar o ano dedicado a São José Nesta primeira quarta-feira do mês e também do ano Por que um ano dedicado ao nosso amado e glorioso São José? Porque nós celebramos este ano Os 150 anos da declaração do Santo Padre Pio IX Que proclamou São José patrono da Igreja Universal E também na conclusão deste ano 2019 Que nós celebramos o 30º aniversário da exortação apostólica Redemptoris Custus de João Paulo II E este ano celebramos, como estava dizendo Este decreto Que o Papa Pio IX proclamou São José Patrono da Igreja Universal Então é um ano muito importante Um ano muito especial Que nós consagramos este ano A São José E por isso, nesta hora de graça Todas as primeiras quartas-feiras Às 21 horas É dedicado ao trânsito de São José Então, nesta hora Deus, pela intercessão de São José Concede às pessoas, às famílias Ao mundo, à Igreja Graças muito especiais A Igreja tem uma veneração muito grande Por São José Tanto que, na teologia A gente diz Essas terminologias Para Maria Santíssima Hiperdulia Isto é Uma grande Superveneração À Nossa Senhora Para São José Protdulia Isto é O primeiro dos santos A ser venerado Depois de Maria Santíssima E do Lia para os santos Então, ele é Depois da Virgem O santo que nós devemos recorrer Por quê? Porque o próprio Jesus Esteve submisso A Jesus E a Maria Santíssima Como nos ensina A própria Sagrada Escritura Em Lucas, capítulo 2 Versículo 51 Ele Desceu com eles E veio para Nazaré E foi submisso A eles Então, nós também Queremos aprender De Jesus Essa submissão Aprender com Jesus A ser submisso A Maria Santíssima Sua Mãe Nossa E a São José Pai Virginal de Jesus E também Nosso Pai E queremos Consagrar este ano Já no primeiro dia Do ano Nesta primeira Quarta-feira Do mês Providencial Entregando Todas as nossas Intenções A nossa família Todo o nosso ano A nossa vida espiritual A nossa conversão O nosso amadurecimento Na fé Todas as graças Que nós necessitamos Para um avanço Nas virtudes Nós aqui estamos Para colocar Aos pés Do nosso Pai Virginal São José Nossa Senhora E Jesus Estavam sobre A sua custódia E proteção E tudo aquilo Que era necessário Para a Sagrada Família São José Era aquele Que Providenciava Todas as necessidades Da Sagrada Família Então Vamos colocar Todas as nossas Necessidades Colocar os doentes As famílias Coloque a tua Intenção As tuas Necessidades O trabalho As pessoas Que estão Desempregadas Nós vamos Rezar Neste dia Uma das orações Mais poderosas Em honra A São José O Sagrado Manto De São José Muitas pessoas Não conhecem O que é O Sagrado Manto De São José O Sagrado Manto Meus irmãos É uma particular Homenagem Dedicada A São José Para honrar A sua pessoa E para merecer A sua proteção Então aconselhe-se Rezar esta oração Por 30 dias Consecutivos Em memória Dos 30 anos Vividos Por São José Em companhia De Jesus Cristo Filho de Deus E da Virgem Maria Sua Santíssima Esposa A única notícia A única notícia Certa Que temos Em relação A origem Do Sagrado Manto Remonta A 22 de agosto De 1882 Quando o arcebispo De Lanciano Na Itália Dom Petrarca Aprovou Convidando os fiéis A São José Para fazer uso Frequente Desta devoção Então nós temos Este grande tesouro Dado A todos nós Para honrar São José É uma oração Muito poderosa Onde nós Nos colocamos Debaixo Da proteção Do manto De São José E fazendo Essa Trintena Em honra A São José Esses 30 dias Consagrando Este mês Né Já De De janeiro É Todo consagrado A São José Fazendo Essa Sagrada Oração O ano É Todo mês E todas as primeiras Quartas do mês E um modo especial O mês De março Que é todo Dedicado A São José E queria Antes também De Rezar com vocês A oração Do Sagrado Manto Explicar um pouquinho A história Do manto De São José E Esta história Do manto De São José É uma história Muito linda Onde O manto De São José Ele tem um significado Muito belo E profundo É A humildade E a simplicidade É Que nos Vem revelar O manto De São José O marrom É a cor Da terra Do chão Por isso Ele simboliza A humildade E a simplicidade Retratando Retratando A personalidade De São José Homem simples E humilde Do qual Pouco se fala Na Bíblia O marrom É também A cor Da madeira Por isso O manto De São José Nos lembra O ofício Que ele Desempenhava Carpinteiro Portanto O manto Marrom Nos Lembra Que ele Era humilde Simples Trabalhador E carpinteiro De profissão Foi assim Que ele Ganhou a vida Amparou E sustentou A Sagrada Família José Sempre soube Ficar em seu lugar Ele estava Sempre presente Como guarda E tutor Da pureza E da santidade De Nossa Senhora Do menino Jesus José Sempre Se alegrava Em poder Servir Os seus Dois Amores Para que Sempre tivessem Necessária Tudo aquilo Que é Necessário Não ficava Amargurado Por ser Uma figura Secundária José Foi Um justo O justo Né Então É Nós podemos Nos colocar Debaixo Da proteção De São José Debaixo Do manto Poderoso De São José Para que Assim Nós Possamos Ser Defendidos Dos Assaltos Do inimigo E Assim Deus Revelou Por meio De Nossa Senhora A Venerável Maria de Agreda Os privilégios De São José E quais Quero ler Para vocês As palavras Que Nossa Senhora Revelou A essa serva A essa serva de Deus Maria de Agreda Eis as palavras De Nossa Senhora Os homens Ignoram Os privilégios Que o Senhor Concedeu A São José E quanto E quanto Pode Sua intercessão Junto De Deus Somente No dia Do juízo Os homens Conhecerão Sua excelsa Santidade E chorarão Amargamente Por não Haverem Aproveitado Deste Meio Tão poderoso E eficaz Para adquirir A amizade Do justo Juiz E a salvação Asseguro-te Caríssima Que na presença Da divina justiça É um dos grandes Válidos Para Apaziguá-la A favor Dos pecadores E São Apresentados Também Por meio dela Os privilégios De São José Revelados A serva de Deus Maria de Agreda E são os seguintes Primeiro Alcançar A virtude Da castidade E vencer Os perigos Da sensualidade Primeiro Privilégio De quem é devoto De São José E se coloca Sobre O seu Debaixo Do seu manto Segundo Obter grandes auxílios Para sair do pecado E voltar A amizade De Deus Terceiro Alcançar Por seu intermédio Devoção A Maria A Maria Santíssima Quarto Ter uma boa morte E proteção Contra os demônios Naquela hora Quinto privilégio Privilégio Do nome São José Para Afugentar Os demônios Sexto privilégio Alcançar Alcançar Saúde Saúde corporal E auxílio Em outros Sofrimentos Sétimo privilégio Para os casais Terem filhos Estes e outros Muitos favores Diz Nossa Senhora A ela São concedidos Por Deus A aqueles Que Como convém Pedem pela intercessão De São José De minha parte Peça A todos Os fiéis Da Santa Igreja Que lhe tenham Grande devoção E farão A experiência Se se dispuserem Como é preciso Para merecer Alcançar Seus Favores Então vamos Todos Alcançar Os favores De São José Que depois Da Santíssima Virgem É aquele Que no trono Da Santíssima Trindade Obtém Os maiores Privilégios E graças Para a nossa Vida Para as nossas Necessidades Nós temos Também Uma grande Santa Santa Teresa De Ávila Que diz Também Algo muito Importante Para estimular A nossa Devoção A São José E ela Diz assim Assim tomei Por advogado E senhor O glorioso São José Encomendando-me Muito a ele Vi com clareza Que esse pai E senhor Meu Me salvou Fazendo Mais do que Eu Podia pedir Tanto Dessa necessidade E como De outras Maiores Referentes A hora E a A honra E a perda Da alma Não me lembro Até hoje De ter lhe Suplicado Algo Que ele Não tenha Feito Espanta-me Muito Os muitos Favores Que Deus Me concedeu Através Desse Bem-aventurado Santo E os Perigos Tanto Do corpo Como da Alma De que Me livrou Se a outros Santos O senhor Parece ter Concedido A graça De recorrer Numa dada Necessidade E a esse Santo Glorioso A minha Experiência Mostra Que Deus Permite Socorrer Em todas Querendo Dar a Entender Que São José Por ter Lhe sido Submisso Na terra Na qualidade Na qualidade De pai Adotivo Tem no céu Todos os seus Pedidos Atendidos Então Meus irmãos E minhas Irmãs Eis aqui O grande Poder De São José São José Ele Representa Essa paternidade De Deus Na terra E por isso Se nós Queremos Chegar A ter Uma grande Devoção A Nossa Senhora Nós precisamos De recorrer A São José Porque ele É o primeiro Grande Devoto E aquele Que se consagrou Totalmente A Imaculada Virgem Sua Divina Esposa Porque o próprio Anjo Disse a ela A ele Não temer De receber Maria Por tua esposa Porque o que Nela Está sendo Operar É obra Do Espírito Santo Então Ele Não teme De ter Maria Como sua Esposa E assim Se desvela Diante dele O grande Mistério De quem É Maria Santíssima E de quem É ele Também Pai Virginal Do Messias Do Messias Do Deus Feito Carne Que está Sendo gerado No ventre Da Virgem E ele É O guardião O esposo Desta arca Da aliança Desta arca Que traz ao mundo O pão da vida O maná celeste Aquele que traz A lei De Deus Feita Carne No seu Ventre Então Meus irmãos Vamos Iniciar A nossa Oração Do Sagrado Manto Esta oração Nós a fazemos Com o Pai Nosso A Ave José E o Glória A Ave José Está presente Aí Postado Para que vocês Possam Rezar Também Juntos Vamos Iniciar A nossa Oração Do Sagrado Manto Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa Intercessão Dos Sagrados Corações Unidos De Jesus Maria José Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa Intercessão Dos Sagrados Corações Unidos De Jesus Maria José Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa Intercessão dos Sagrados Corações Unidos, de Jesus, Maria e José. Nós os honramos, São José, e ao vosso coração castíssimo, escolhido por Deus Pai, para ser o Pai adotivo de Jesus e o protetor da Santa Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós os honramos, São José, e ao vosso coração castíssimo, escolhido e amado por Deus Filho, para ser o seu Pai virginal, a quem ele obedeceu e respeitou na sua vida terrena. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós os honramos, São José, e ao vosso coração castíssimo, escolhido pelo Espírito Santo, para ser o esposo justo, casto e santo, da bem-aventurada Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. A oferta Eis-me, ó grande patriarca, prostrado devotamente diante de vós. Apresento-vos este manto precioso, e ao mesmo tempo vos ofereço o propósito da minha devoção fiel e sincera. Tudo que poderei fazer em vossa honra durante a minha vida, pretendo cumpri-lo para vos mostrar o amor que vos tenho. Ajudai-me, São José, assisti-me agora e durante toda a minha vida, mas especialmente assisti-me na hora da minha morte, como vós fosses assistido por Jesus e por Maria, para que vos possa um dia honrar na Pátria Celeste por toda a eternidade. Amém. Vamos colocar as nossas intenções. Neste momento, no Sagrado Manto, cada um coloca a sua intenção, o seu pedido, a sua necessidade. Eu apresento a Igreja inteira, o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes. Apresentamos todos os consagrados e as consagradas do mundo inteiro. Rezemos pela unidade da Igreja. Rezemos pela conversão de todos os pecadores. Rezemos pelos jovens, para que voltem e vivam uma vida totalmente unida a Deus. Rezemos pelas famílias em dificuldade. Rezemos por aquelas famílias que fazem um caminho de fé e que sejam consagradas à Sagrada Família, para serem, assim, sustentadas por meio da graça e da proteção da luz dos três Sagrados Corações contra todas as insídias do inimigo, do divórcio, da impureza. Que São José possa também providenciar o trabalho para aqueles que necessitam. Rezemos para todos aqueles que estão vivendo situações muito difíceis, na depressão. Rezemos por aqueles que estão com doentes, com situações graves, rezar por aqueles que estão com câncer, com doenças, assim, incuráveis. que a graça de Deus pela intercessão de São José, que o sangue precioso de Jesus possa curar essas pessoas, possa também assistir os agonizantes, possa providenciar o milagre que aquela família, aquela pessoa está necessitando neste exato momento, por aquelas pessoas que estão desesperadas, por todas as situações difíceis e impossíveis que as pessoas estão vivendo, mas para Deus nada é impossível. E São José, com sua divina esposa, obtém toda a graça que as pessoas necessitam neste exato momento. Pedimos também pelas pessoas que estão vivendo situações financeiras difíceis, já consagrando este novo ano ao coração de São José, pedindo a sua assistência e tenha certeza que este ano será verdadeiramente um ano completamente diferente. Queremos também apresentar aqui todas aquelas famílias, mulheres que desejam ter um filho e por um motivo ou outro, esta família por problemas de saúde ou porque mesmo não obtiveram ainda esta graça, porque ter um filho é uma graça. Que São José possa interceder por todas essas famílias e que este ano dedicado a São José, padroeiro da Igreja Universal, essas famílias possam ter este presente de ter um filho em nome dos três sagrados corações, em nome da Sagrada Família e também por todas as graças que nós necessitamos e que muitas vezes nós não pedimos e que colocamos aqui para que São José, juntamente com a sua divina esposa, com o poder dado a eles em nome do Senhor Jesus, sejam também expulsos das nossas famílias, todas as insídias de Satanás, todas as obras do inimigo e que sejam quebrados todas as maldições, pragas, feitiços, magia negra, espíritos de inveja, tudo aquilo que é de negativo. sejamos assim cobertos pelo manto sagrado de São José, como ele envolveu Jesus e Maria, assim também sejamos envolvidos por este manto sagrado do nosso Pai Virginal e seja-nos assistir todas as graças e bênçãos que nós necessitamos às nossas famílias, que ele cubra com o seu manto bendito todas as famílias que necessitam das nossas orações. Vamos continuar a oração. Ó glorioso Patriarca São José, prostrado diante de vós, apresento-vos com devoção as minhas homenagens e começo por vos oferecer esta preciosa coleta de orações em memória das inumeráveis virtudes que ornaram vossa santa pessoa. Em vós teve cumprimento o sonho misterioso do antigo José, cuja figura antecipou a vossa. Não só de fato o Sol Divino vos singiu com seus luminosíssimos raios, mas também a mística lua Maria vos aclarou com a sua doce luz. Ó glorioso Patriarca, seu exemplo de Jacó que se regozijou pessoalmente com seu filho predileto exaltado sobre o trono do Egito, serviu para arrastar também os outros filhos à salvação, não me valerá o exemplo de Jesus e de Maria que vos honraram com toda a sua estima e com toda a sua confiança para trazer a mim também a tecer em vossa honra este manto precioso. ó grande santo fazei que o senhor volva para mim um olhar benévolo e como antigo José não expulsou os irmãos culpados mas pelo contrário os acolheu cheio de amor os protegeu e os salvou da fome e da morte assim vós ó glorioso Patriarca mediante a vossa intercessão fazei com que o senhor nunca venha a abandonar-me neste vale de degredo alcançai-me além disso a graça de me conservar sempre entre os nossos servos devotos que vivem serenos sobre o manto da vossa proteção esta proteção eu a quero para cada dia da minha vida e no momento do meu último suspiro amém salve ó glorioso São José depositário dos tesouros incomparáveis do céu e pai adotivo daquele que sustenta todas as criaturas depois de Maria Santíssima sois vós o santo mais digno de nosso amor e merecedor de nossa veneração entre todos os santos só vós tivestes a honra de criar guiar sustentar e abraçar o Messias que tantos profetas e reis desejaram ver São José salvai a minha alma e alcançai da misericórdia divina a graça que humildemente imploro e também para as almas benditas do purgatório alcançai-me um grande alívio para os seus sofrimentos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave José filho de Davi homem justo e virginal a sabedoria está convosco bendito sois vós entre todos os homens e bendito é Jesus o fruto de Maria vossa fiel esposa São José digno Pai protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja rogai por nós pecadores e obtende-nos de Deus a divina sabedoria agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre e por todos os séculos dos séculos amém ó poderoso São José que fostes declarado padroeiro universal da Igreja eu vos invoco entre todos os santos como fortíssimo protetor dos miseráveis e bendigo mil vezes o vosso coração sempre pronto para socorrer toda espécie de necessidade a vós querido São José recorrem a viúva o órfão o abandonado o aflito toda espécie de desaventurados não há dor angústia ou desgraça que vós não tenhais piedosamente socorrido dignai-vos portanto de usar em meu favor os meios que Deus pôs em vossas mãos para que eu possa conseguir a graça que vos peço e vós almas santas do purgatório suplicai por mim a São José Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave José filho de Davi homem justo e virginal a sabedoria está convosco bendito sois vós entre todos os homens e bendito é Jesus o fruto de Maria vossa fiel esposa São José digno Pai protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja rogai por nós pecadores e obtende-nos de Deus a divina sabedoria agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre e por todos os séculos dos séculos amém há tantos milhares de pessoas que vos suplicaram antes de mim vós destes conforto paz graças e favores a minha alma triste amargurada não encontra repouso no meio das angústias que a oprimem vós querido Santo conheceis todas as minhas necessidades ainda antes que eu as exponha em oração vós sabeis quanto preciso da graça que vos peço eu me prosto na vossa presença gemendo querido São José sobre o grande peso que me oprime não há nenhum coração ao qual eu possa confiar meus sofrimentos e mesmo que eu encontrasse compaixão de alguma alma caridosa ela todavia não me poderia valer portanto recorro a vós e espero que não me recuseis o que vos peço porque Santa Teresa disse e deixou escrito em suas memórias qualquer graça que pedir diz a São José será certamente concedida ó São José consolador dos aflitos tem de piedade da minha dor e tem de piedade das almas santas do purgatório que tanto esperam das nossas orações Pai nosso que estás nos céus santificado seja seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave José filho de Davi homem justo e virginal a sabedoria está convosco bendito sois vós entre todos os homens e bendito é Jesus o fruto de Maria vossa fiel esposa São José digno Pai protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja rogai por nós pecadores e obtende-nos de Deus a divina sabedoria agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre por todos os séculos dos séculos amém ó Excelso Santo pela vossa perfeitíssima obediência a Deus tem de piedade de mim pela vossa santa vida cheia de merecimentos atendei-me pelo vosso queridíssimo nome ajudai-me pelo vosso clementíssimo coração socorrei-me pelas vossas santas lágrimas confortai-me pelas vossas sete dores tende compaixão de mim pelas vossas sete alegrias consolai o meu coração de todo o mal da alma e do corpo libertai-me de todo o perigo e desgraça livrai-me socorrei-me com a vossa santa proteção e pedi por mim na vossa misericórdia e poder o que me é necessário e de modo especial a graça do que mais preciso para as almas queridas do purgatório alcançai a pronta libertação dos seus sofrimentos pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave josé filho de davi homem justo e virginal sabedoria está convosco bendito sois vós entre todos os homens e bendito é jesus o fruto de maria vossa fiel esposa san josé digno pai protetor de jesus cristo e da santa igreja rogai por nós pecadores e obtende-nos de deus a divina sabedoria agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho ao espírito santo assim como era no princípio agora e sempre por todos os séculos dos séculos amém ó glorioso san josé são inúmeros os favores as graças que vós alcançais para os pobres e aflitos pessoas doentes de qualquer espécie oprimidas caluniadas traídas sem qualquer conforto humano miseráveis necessitados de pão e de apoio imploro a vossa proteção e seus pedidos são escutados não permitais ó san josé muito querido que eu seja entre tantas pessoas beneficiadas a única a ficar sem a graça que vos peço mostrai-vos também para comigo poderoso e generoso e eu agradecendo vos exclamarei viva para toda a eternidade glorioso patriarca san josé e o grande protetor especial libertador das almas santas do purgatório pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave josé filho de davi homem justo e virginal a sabedoria está convosco bendito sois vós entre todos os homens e bendito é jesus o fruto de maria vossa fiel esposa san josé digno pai protetor de jesus cristo e da santa igreja rogai por nós pecadores e obtende-nos de deus a divina sabedoria agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho ao espírito santo assim como era no princípio agora e sempre por todos os séculos dos séculos amém eterno e divino pai pelos méritos de jesus e de maria dignai-vos conceder-me a graça que imploro em nome de jesus e de maria eu me prosto na vossa divina presença e peço-vos devotamente que aceiteis a minha firme decisão de perseverar juntamente com os que vivem sobre a proteção de san jose abençoai portanto o precioso manto que eu hoje dedico a ele em penhor da minha devoção pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave josé filho de davi homem justo e virginal a sabedoria está convosco bendito sois vós entre todos os homens e bendito é jesus o fruto de maria vossa fiel esposa san jose digno pai protetor de jesus crista da santa igreja rogai por nós pecadores e obtende-nos de deus a divina sabedoria agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo assim como era no princípio agora e sempre e por todos os séculos dos séculos amém san jose rogai a jesus que desça na minha alma e a santifique san jose rogai a jesus que desça no meu coração e o inflame de caridade san jose rogai a jesus que desça na minha inteligência e a ilumine san jose rogai a jesus que desça na minha vontade e a fortifique san jose rogai a jesus que desça nos meus pensamentos e o purifique san jose rogai a jesus que desça nos meus afetos e os regre san jose rogai a jesus que desça nos meus desejos e os dirija São José, rogai a Jesus que desça nas minhas obras e as abençoe São José, alcançai-me de Jesus o seu santo amor São José, alcançai-me de Jesus a imitação das vossas virtudes São José, alcançai-me de Jesus a verdadeira humildade de espírito São José, alcançai-me de Jesus a mansidão do coração São José, alcançai-me de Jesus a paz da alma São José, alcançai-me de Jesus o santo temor de Deus São José, alcançai-me de Jesus o desejo da perfeição São José, alcançai-me de Jesus a doçura de caráter São José, alcançai-me de Jesus um coração puro e caridoso São José, alcançai-me de Jesus o amor ao padecimento São José, alcançai-me de Jesus a sabedoria das verdades eternas São José, alcançai-me de Jesus a perseverança em fazer o bem São José, alcançai-me de Jesus a fortaleza para suportar as cruzes São José, alcançai-me de Jesus o desprendimento dos bens terrenos São José, alcançai-me de Jesus que eu ande pelo caminho estreito do céu São José, alcançai-me de Jesus que eu fique livre de toda ocasião de pecar São José, alcançai-me de Jesus um santo desejo do paraíso São José, alcançai-me de Jesus a perseverança final São José, fazei que o meu coração nunca acesse de vos amar e a minha língua de vos louvar São José, pelo amor que tivestes a Jesus ajudai-me a amá-lo São José, dignai-vos a acolher-me como vosso devoto São José, eu me entrego a vós, aceitai-me e socorrei-me São José, não me abandoneis na hora da morte Jesus, Maria e José eu vos dou o meu coração e a minha alma Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave José filho de Davi homem justo e virginal a sabedoria está convosco bendito sois vós entre todos os homens e bendito é Jesus o fruto de Maria vossa fiel esposa São José digno Pai protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja rogai por nós pecadores obtende-nos de Deus a divina sabedoria agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre e por todos os séculos dos séculos amém lembrai-vos ao castíssimo esposo da Virgem Maria meu querido protetor São José que nunca se ouviu dizer que alguém tendo invocado a vossa proteção e pedido a vossa ajuda não fosse por vós consolado com esta confiança eu venho a vós e encarecidamente me recomendo ó São José escutai a minha prece acolhei-a piedosamente atendei-a amém glorioso São José esposo de Maria e Pai virginal de Jesus pensai em mim e velai por mim ensinai-me a trabalhar pela minha santificação e tomai-me sob o vosso piedoso cuidado as necessidades urgentes que hoje confio a vossa solicitude paternal afastai os obstáculos e as dificuldades e fazei que o feliz êxito do que vos peço seja para a maior glória do Senhor e para o maior bem de minha alma em sinal da minha mais viva gratidão prometo-vos tornar conhecidas as vossas glórias enquanto de todo o coração louvo o Senhor que vos quis tão poderoso no céu e na terra amém Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvimos Jesus Cristo atendemos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós São José rogai por nós Nobre descendência de Davi rogai por nós Luz dos Patriarcas rogai por nós Esposo da Mãe de Deus rogai por nós Guarda Puríssimo da Virgem rogai por nós Vós que criastes o Filho de Deus rogai por nós Zeloso Defensor de Cristo rogai por nós Chefe da Sagrada Família rogai por nós Ó José Justíssimo rogai por nós Ó José Castíssimo rogai por nós Ó José Prudentíssimo rogai por nós Ó José Fortíssimo rogai por nós Ó José Obedientíssimo rogai por nós Ó José Fidelíssimo rogai por nós Espelho de Paciência rogai por nós Amante da Pobreza rogai por nós Modelo dos Operários rogai por nós Honra da Vida Doméstica rogai por nós Honra da Vida Doméstica Guarda dos Virgens rogai por nós Amparo das Famílias rogai por nós Conforto dos que sofrem rogai por nós Esperança dos Enfermos rogai por nós Padroeiro dos Moribundos rogai por nós Terror dos Demônios rogai por nós Protetor da Santa Igreja rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós O Senhor o fez dono da sua casa E administrador de todos os seus bens Oremos Ó Deus que por inefável providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São José Para esposo da Santíssima Virgem Maria Concedei-nos os pedimos Que venerando aqui na terra Como protetor Mereçamos tê-lo no céu Como intercessor Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém Fecho do Sagrado Manto Ó glorioso Patriarca São José Que Deus pôs como chefe e guarda Da mais santa dentre as famílias Dignai-vos ser do céu Guarda da minha alma Que pede para ser aceita Sobre o manto da vossa proteção Desde agora Eu vos escolho como pai Protetor, guia E entrego a vossa guarda especial A minha alma O meu corpo Tudo o que possui e sou A minha vida e a minha morte Olhai para mim como vosso filho Defendei-me de todos os meus inimigos Visíveis e invisíveis Assisti-me em todas as necessidades Consolai-me em todas as amarguras da vida Mas especialmente na agonia da morte Dirigi por mim uma palavra Aquele Redentor amável Que quando criança Tivestes em vossos braços E aquela virgem gloriosa De quem fostes Diletíssimo esposo Pedi por mim as bênçãos Que julgais proveitosas Para o meu verdadeiro bem Para a minha salvação eterna Eu procurarei não me tornar indigno De vossa especial proteção Ó São José Defendei a Santa Igreja De toda a diversidade E estendei sempre Sobre cada um de nós O manto Da vossa poderosa intercessão Amém Vamos todos nos consagrar Ao nosso amado e glorioso São José Como conclusão deste nosso momento de oração E também colocando neste ato de consagração O coração castíssimo Toda a nossa vida As nossas intenções Toda a nossa família E as pessoas que mais são caras E rezemos também por todos aqueles Que nos perseguem Aqueles também que querem mal a nós E que nós também retribuímos A este mal com o bem Com a nossa oração Coração castíssimo de São José Protegei e defendei a minha família Contra todo o mal e perigo Coração castíssimo de São José Derramai sobre a humanidade inteira As graças e as virtudes Do vosso coração castíssimo São José Eu me entrego realmente a vós Consagro-vos a minha alma E o meu corpo O meu coração E toda a minha vida São José Defendei a devoção Ao sagrado coração de Jesus E ao coração imaculado de Maria Com as graças do vosso coração castíssimo Destruí os planos de Satanás Abençoai toda a Santa Igreja Abençoai toda a Santa Igreja O Papa Os bispos Os sacerdotes e diáconos de todo o mundo Nós nos entregamos a vós com amor e confiança Agora e para sempre Amém Vamos então concluir com a bênção E que esta bênção Que esta bênção possa penetrar em todos os ambientes da vossa vida Da vossa casa Que esta bênção estenda a graça de Deus a todo este mês A todos os dias deste ano Que a bênção de Deus possa descer sobre todos os enfermos Sobre todas as pessoas mais necessitadas Sobre aqueles que perderam a fé Para que a graça e a luz dos sagrados corações Possa iluminá-los E trazer toda a bênção que necessitam Ó sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José Traçai sobre todos o sinal da redenção Como bênção para a nossa salvação Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aos sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José Honra e glória Irmãos, muito obrigado a todos Por estar comigo com a obra da Legião dos Sagrados Corações Vivendo este momento de oração Este momento de graça E que assim o nosso amado São José Possa derramar toda a bênção e graça Sobre todos vocês Vamos encerrar a nossa hora de oração A hora de graça em honra a São José Cantando São José Vem nos proteger A Ti, ó grande Santo Nós lhe nos recorrer Guardando o sol teu manto São José São José Vem nos proteger São José Vem nos proteger O Salvador na terra E este E este Vem nos proteger Nesta implantável guerra Vem nos proteger São José Vem nos proteger São José Vem nos proteger São José Vem nos proteger Amém 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 A tua solicitude Queremos todos ter Angélica virtude Poderás proteger São José São José Vem nos proteger São José Vem nos proteger São José Por Ti, a providência Que está Jesus Vem nos proteger Pongamos a clemência Obre nos proteger São José, Deus promesci, São José, Deus promesci.